Voltamos pra mais um Raio Ômega, turma! E hoje precisamos falar sobre os monstros da Legendary Pictures. King Kong, Godzilla, os Kaijus, Círculo de Fogo, a Grande Muralha... Tudo isso depois da vinheta. Roda aí! Voltamos e voltamos pra falar exatamente dos monstros da Legendary Pictures. É isso aí. Esse ano, esse ano aqui de 2017, a gente já conferiu um filmaço que foi o Kong Ilha da Caveira. Eu particularmente gostei muito, fui duas vezes no cinema assistir esse filme. Gostei demais, com muita referência, bastante referência até de anime, de mangá, uma coisa de louco. A questão é, o que será que vai acontecer no futuro com os monstros da Legendary Pictures? Vamos lá. Começando com Círculo de Fogo. O pessoal que assistiu Círculo de Fogo sabe muito bem que a história se trata ali de monstros, né? Que vêm do núcleo da Terra, brotam da Terra ali. Lógico que eles são comandados, são... o que eu posso dizer? São... é, são comandados por alienígenas que estão no centro da Terra. Uma espécie de uma garganta da Terra ali, um canal que manda esses monstros até a superfície. E para combatê-los, nós precisamos de robôs gigantes, os Jägers. E aí, entram em ação os mais variados robôs. Gypsy Danger, Channel Alpha e por aí vai. Aqueles robôs fantásticos que vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Ok, feito isso, a gente teve um grande... um grande trabalho aí do Guilherme Deltoro. Um fanservice absurdo, porque remete aos tempos ali em que a gente assistia os Tokusatsus com as lutas de monstros e robôs gigantes. E lógico que essa parceria da Legendary Pictures com a Warner Pictures rendeu milhões. Tanto que a gente vai ter o segundo filme do Círculo de Fogo com o John Boyega. Num segundo momento, a gente teve um filme bem legal em 2014, que foi o Godzilla. Eu sei, eu sei. Tem gente que não gosta muito desse Godzilla. Estava até conversando com o meu produtor, ele pegou e falou pra mim. É, Fren. O Godzilla, que eu assisti de 2014, ele tem cara de bonzinho. Eu prefiro o Godzilla 2000, porque ele tem cara de mauzão. E eu concordei com ele, realmente tem cara de mauzão aquele Godzilla, Godzilla 2000 lá. Godzilla do... Godzilla de 1998, melhor dizendo, né? Mas é o Godzilla com... que o protagonista do filme é o Matthew Broderick. Mas esse Godzilla de 2014 é o Godzilla que faz ali uma homenagem direta ao Godzilla japonês mesmo. Monstrão japonês. E é um monstro gigantesco, colossal, que apareceu ali poucos minutos no filme, mas apareceu bem. E, na minha humilde opinião, me conquistou, me conquistou assim com todos os méritos. Em 2017, nós tivemos dois filmes, mais dois filmes aí da Legendary Pictures. Um é A Grande Muralha, protagonizado por Matt Damon. Worth fighting. Bom, A Grande Muralha, como eu falei, é protagonizada por Matt Damon. E, lógico, né? Ele ali, quando é capturado, né? Pelo pessoal que protege ali, que faz aquela linha de defesa da Grande Muralha. Ele acaba passando pro lado deles. Eles estão em busca ali da pólvora. Pra quem não sabe, os chineses que descobriram a pólvora, né? E ele se une. Eles acabam virando aliados. Só que o grande segredo nesse filme aí, que quando se fala da Grande Muralha, é o fato de que, a cada X anos, monstros acabam, de certa forma, tentando ultrapassar essa barreira. E esses monstros são monstros, assim, de um calibre absurdo. Porque, realmente, aterrorizam. E se ultrapassarem essa muralha, lógico, A Grande Muralha, é o nome do filme, eles podem ali desimar toda a população e, quem sabe, o mundo inteiro. Então, é uma ameaça constante e que eles precisam ficar de olho sempre. Muito bem. E por que que eu estou fazendo esse vídeo? Porque, recentemente, não tão recentemente, lógico, né? Mas esse ano aqui, nas redes sociais, bate papo pra lá, bate papo pra cá, o Guilherme Doutoro e algumas outras pessoas envolvendo a produção aí desses filmes, eles acabaram comentando, fazendo alguns comentários a respeito dessas produções. O que nos leva a crer que pode ser que haja aí, né? Uma relação muito mais próxima do que a gente imagina envolvendo esses universos. Começando por Godzilla e King Kong. É verdade, King Kong que ainda não é King, né? Apenas Kong. Filme recente, Kong e a Ilha da Caveira, mostra muito bem isso. É um macaco ainda jovem. Ainda experimentando ali, entendendo como funciona o mundo. Mas é um protetor. E, em 2020, já está mais do que sacramentado, fará um crossover ali com Godzilla. Exatamente. Sabe aquele Godzilla de 2014? Ele mesmo. Teremos um embate épico entre Kong e Godzilla. Vocês já pararam pra pensar? Quer dizer, não se lembre daquele Kong e Godzilla lá do tempão antigo, que, meu Deus do céu... É feio pra caramba, mas... Com a tecnologia de hoje, vai ser um embate e tanto. Agora, parem pra pensar comigo. Quem assistiu a Grande Muralha, quem assistiu o Círculo de Fogo, quem assistiu Kong, Ilha da Caveira e Godzilla... Vamos lá, vamos imaginar o seguinte. A Grande Muralha, dependendo aí de como eles vão unir esses mundos futuramente, mas ela parece, parece ser bastante ali um prelúdio ao Círculo de Fogo por conta dos monstros, dos diversos monstros ali que estão, de certa forma, conectados a este mundo. Então, tem uma relação próxima sim. A gente só não sabe se vai ter uma ligação direta futuramente ou não. Mas, mesmo assim, tem uma relação próxima. Já com relação a Kong e Godzilla, quem assistiu Kong, Ilha da Caveira e ficou até o finalzinho do filme viu muito bem que o Kong não é o único monstro, não é o único rei dos monstros. Aliás, rei dos monstros só existe um. E em 2014 foi falado isso. Rei dos monstros é Godzilla. Ou seja, tem muito mais por aí, muito mais a ser explorado. Em resumo, o que eu fico pensando aqui e vocês podem pensar aí à vontade é imaginem uma situação onde teremos uma continuação, vamos por aqui, uma continuação ali da Grande Muralha, alguma coisa, fazendo realmente esse link direto com o Círculo de Fogo. Teremos Godzilla vs Kong. E quem sabe, quem sabe, em um futuro não tão distante, um crossover envolvendo Kong, Godzilla e Círculo de Fogo. Vocês já pensaram? Já pensaram no Gypsy Danger ao lado do Kong e do Godzilla enfrentando outros monstros que saem ali do núcleo da Terra? Uma coisa muito legal que seria. Porque, na boa, não precisa nem de roteiro. Eu, particularmente, quero ver porrada. Quero ver monstros saindo na porrada. Se juntarem monstros e robôs, então, o negócio fica melhor ainda. Então, é esperar, aguardar e conferir. Bom, eu fiz esse vídeo, na realidade, pra dialogar um pouquinho com vocês sobre essas possibilidades. E por que não, né? Já que a Universal tem lá o grupo deles, que são o time do Velozes e Furiosos, a Disney com a Marvel, tem os Vingadores, a própria Warner, né? Vai ter agora a Liga da Justiça. Então, essa parceria aí da Legendary com a Warner, mais a Legendary, na realidade, por que não? Por que não fazer um grupo de monstros, de monstros-heróis, junto com robôs ali? Ficaria legal pra caramba, né? Eu espero que aconteça. Bom, pelo menos em 2020, a gente já tem aí uma coisa garantida, que é Godzilla vs King Kong. Ou Godzilla vs Kong, ou Kong vs Godzilla, você que sabe. Beleza? É isso aí, então. Mais pra frente, a gente faz vídeos comentando sobre algumas dessas possibilidades dentro do cinema. E a gente se vê em breve. Tchau! Tchau!